A Secretaria Municipal de Cultura divulgou o resultado do prêmio Nelson Seixas na categoria Cultura Popular Escolas de Samba. Foram selecionados os projetos Formação Carnavalesca da proponente Isabel Aparecer Escudeiro, Samba Dania da Imperatriz Rio Pretense, Batuque e Cidadania da Império do Sol e Projeto Carnaval Empreendedor 2 da Acadêmicos de Rio Preto. Cada projeto receberá R$ 50 mil, totalizando investimento de R$ 200 mil em fomento. Os projetos devem contemplar atividades como organização técnica, formação de mestre-sala e porta-bandeira, criação e desenvolvimento de enredo, aulas de dança, entre outras atividades. Caso o Carnaval seja cancelado em razão da pandemia, os premiados deverão apresentar adequações nos projetos. Outros eventos promovidos pela Secretaria de Cultura já foram cancelados e seriam realizados nos próximos meses, como o desfile de 7 de setembro e o Réveillon na Represa Municipal. Mariana Dair para a TV Câmara.